E eu quero aqui mostrar pra vocês isso aqui, olha aí, você já viu? Você as vezes joga no lixo, joga no... Você que gosta de um caldinho de cana, será que você... Seja bem-vindo aqui no nosso canal Xavier Aventuras, você que acabou de cair de paraquedas Muito obrigado por estar visualizando o nosso canal aqui Onde nós estamos aqui diretamente da Feira Livre, da cidade de Altinho, Pernambuco Onde nós vamos estar registrando isso esta feira, o que tem de melhor nesta feira E nós aqui estamos nos esforçando para fazer o melhor conteúdo Porque você merece toda a nossa atenção, você que é inscrito Você também que não é inscrito no nosso canal Se você ainda não nos segue, aperta aí nesse botãozinho que tem ao lado da sua tela E se inscreve, ativa o sininho para acompanhar os nossos vídeos, ok? E nós vamos estar interagindo, vamos estar falando aqui em coisas importantes aqui do nosso canal E vou estar deixando uma mensagem para você, ok? Tamo junto Muito, muito bem-vindo aqui no nosso canal Xavier Aventuras Onde nós estamos aqui na Feira Livre de Altinho Registrando para você, dando o início aqui, né? Onde se encontram esses lindos... É, olha aí esses lindos trabalhos aqui, artesanal Onde vamos estar mostrando para você Olha aí, aqui ao lado tem muita jaca, meus amigos Olha com tanta jaca aqui Eu já estou vendo ali atrás que tem milho Isso, tem milho maduro aqui Tem muita coisa aqui E nós vamos estar perguntando aqui Fazendo essa pesquisa, essas tomadas de vídeo aqui para você Diretamente da Feira Livre de Altinho Olha aqui Aqui tem jaca, viu? Tem muita jaca aqui Olha aqui Esses balai bonitos aqui Olha que balai bonito aqui, ó Olha aqui, meus amigos Que coisa linda Lindas cestas feitas manualmente aqui Olha aqui Que balai bonito aqui, meus amigos, olha Olha você aqui do nosso interior Você que conhece aqui Você que viveu aqui no interior aqui Você que está na cidade grande hoje Que está nos acompanhando Você está vendo aqui esse belo trabalho aqui Né? Do amigo aqui, ó Eita coisa boa Muito bonito aqui Bom dia, meu amigo Tudo bom? O nome do amigo? Bom O maior nome do senhor? João do Jardim É o João do Balai É o João do Balai É isso mesmo, seu João Então, seu João, nós estamos registrando aqui Esse lindo trabalho do senhor Desde já queremos parabenizar o senhor Por ser um artista Aqui da nossa região E que faz Esses lindos trabalhos aqui Olha aqui Tá quanto aqui Essas cestinhas aqui? Quanto é? Aqui são a doze Eu já estou a vinte e cinco Vinte e cinco E essa pequena? Aqui são a dez Dez reais Aqui são a doze Doze Olha aqui, ó Que maravilha Quinze Quinze, quinze Vinte e cinco E esses balai aqui? Isso aí é a vinte A vinte Essa já que é do senhor? É não O dono não está por aqui não, né? É daquele senhor lá, né? Que legal, rapaz Aqui está seu João do Balai, ó Conhecido aqui Obrigado, seu João Olha aqui Tá quanta jaca aqui, amigo? Tá quanta jaca? Olha aqui, ó Que jaca bonita Tudo novinha Bom dia, meu querido Tudo bom? Bom dia, pai Tá quanto essa jaca aqui? Tá de sete e de cinco Olha aí, sete reais De cinco Tem vários preços, né? Isso Ah, por exemplo Essa daqui Eu estou achando muito bonita Quanto é? Seis reais Seis reais É dura ou mole? Dura Jaca dura Pode mostrar o senhor? Pode Olha aqui Como é o nome do senhor? Geoge 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 O senhor é da onde? Que sítio? É daqui da região mesmo? São Joaquim do Monte São Joaquim do Monte É de lá da região essa jaca? É Que maravilha Parabéns, viu? É de laje grande Ah, é de laje grande Parabéns, viu? Muito bonita aqui Suas frutas Valeu, meu querido Vamos girando aqui Mostrando aqui Tem plantas Olha aqui Que lindas plantas aqui Olha aqui E aqui nós encontramos Mais artesanato aqui Olha o conhecido aqui João do Ralo Aqui é do João do Ralo Olha aqui Que coisa linda Olha aqui a vassoura E não pode faltar o ralo, né meus amigos? Olha Aqui tem ralo Tem vassoura Tem aquela Peneira Conhecida como arupemba E eu quero aqui mostrar pra vocês Isso aqui Isso aqui é uma obra de arte Olha o candeirinho aqui Cãe de dinheiro, meus amigos Olha aqui Olha aqui Seu João aqui Tá saindo aí na TV Diretamente pro YouTube Tudo bom, né, seu João? Que hora? Tudo bom, meu filho Olha aí, seu João Ô, seu João Como é que tá os preços aqui, seu João? Papai Tem todo preço Olha, esses bombons aqui 10 reais aqui, né? Esse é 15 Esse aqui é 10 15, 10 E as peneirinhas? Peneira tem de 20, 25 25 40 Olha aqui, esse tamburetinho Os carrinhos Vamos mostrar esse carrinho aqui Artesanalmente, olha 15 reais Caminha 15 15 reais A caminha 15 É E esse tamburetinho bonito aqui Bom pra pescar 15 reais Olha aqui, amigo pescador Olha 15 reais 15 reais Olha aqui E os Churrasqueiros aqui Pra fazer aquele churrasco Quanto é essa churrasqueira aqui? 40 reais 40 reais Olha Tem muita coisa aqui Tem um baldezinho Esses baldezinhos de manteiga Seis 100 reais 100 reais Olha aí, 100 reais Isso mesmo Olha aqui Obrigado, seu João Valeu Olha, meus amigos Aqui tem mais balaia Olha Tanto balaia aqui Tá quanto aqui Os balaia Olha É do mesmo Ali que nós perguntamos Mas tem muito balaia aqui Nós já perguntamos O preço dos balaia E vamos aqui Perguntar o preço do milho Olha Milho maduro Tem muita jaca aqui Olha aqui O milho maduro Aqui Olha Tá quanto milho Aqui, amigo? É 7 por 5 7 por 5 Esse milho é da onde? Esse milho é de bonito De bonito O senhor é de bonito, é? Sou Não, eu sou daqui Agora o milho vai pra eu aqui Ah, o senhor é daqui O senhor e comenda, né? Olha aí 7 por 2 7 por 5 7 por 5 Olha aqui Já sai Já leva cascadinho, né? É É o mesmo preço aqui também? É 7 espigas de milho 2 por 5 Abacato é 1,50 Abacato por 1,50 A unidade 1,50 E aqui As porçãozinhas aqui É quanto? 2 reais 2 reais o moio aqui Banana E esse é o cará, é? Esse é o iame Olha Quanto tá o preço do cará? Cará aqui é 2 quilos é 5 2 por 5 Quer dizer, o quilo é a 2,50 E o iame aí é 5 reais o quilo E o iame é 5 reais o quilo E a banana da terra é quanto? A 4 por 2 4 por 2 E ali? Ali é 4 por 1 4 por 1 Que banana é essa? Banana prata Banana prata Obrigado meu amigo Nada meu amigo Muito bom Obrigado Eu falei mil reais Meus amigos Eu chegando aqui na feira aqui Eu não sabia Né? Mas eu creio também Que você também não sabia O que nós vamos Vamos mostrar aqui pra vocês Né? Vamos estar mostrando aqui pra você Essas lindas redes Lindos panos de rede Tarrafas Mas antes de mostrar Eu quero mostrar um trabalho Muito importante aqui Que eu não sabia Né? Olha aqui rapaz É que encher Essas Olha aí Você já viu? Você as vezes joga no lixo Joga no mato, né? Mas aqui na cidade de Altinho Né? O senhor aqui Ele enche Ele faz reparo aqui Nesses isqueiros Olha aqui Como é o nome do amigo? Valdomiro Valdomiro Olha aqui Seu Valdomiro aqui Você que não sabe Ele fica localizado aqui De frente Ao Banco do Brasil Olha aqui Olha o senhor Tá todas as feiras aqui É? Tá no saco Seu Valdomiro Qual os tipos de isqueiro? O senhor passa aí Pro povo aí Só da Bic É o original Não é isso? Trazendo pra aqui Aí o senhor enche em casa Traz aqui E bota a pedra aqui Olha aqui como é O processo aqui Ele bota a pedra Ele enche Ele enche em casa E quando chega aqui Ele coloca a pedra Olha ele colocando a pedra aí Olha aqui Seu Valdomiro Olha ele trabalhando aí Olha aí Eduardo Farias Você conhecia esse trabalho? Só aqui mesmo Meu amigo Você não jogue mais Seus isqueiros Bic No lixo Porque aqui recupera Viu? Olha aí Ele trabalhando aí Colocando a pedra aqui Olha aí Tá novinho Tá vendo aí Eita Aí quanto é Um conserto desse Seu Valdomiro Dois reais Trazendo o vasilho Dois reais Trazendo o vasilho E assim O seu vento também é Quanto? Só paga dois também Dois também Rapaz Olha aí Tem que fazer a freguesia Ele tá dizendo Que legal Ele vai fazer outra aqui Olha aí Ele pega a pedra aqui A pedinha Olha a pedinha Olha ali Ele coloca naquela ferramenta ali Olha ali Já tá pronto ali Ele vai Encaixa ali Coloca outra ferramenta ali Pra segurar A pedra Com a mola É difícil É difícil né Se eu soltar essa pedinha aqui Pegar no oi Sega na hora Pegar no oi Sega né Ele tá dizendo Que se soltar essa pedinha aqui Pegar no oi Sega na hora É um trabalhozinho Que É barato Mas não é fácil não Como se chama essa peça aí Essa aqui Sim Não essa que o senhor colocou Essa rodinha É o fuzil É o Fuzil O fuzil Olha Tá pronto Pronto Nós registramos aqui Seu Valdomiro Muito obrigado E quem quiser Só vai chegar aqui De frente ao banco Vai procurar o senhor Fazendo esse Esse belo trabalho Parabéns viu Obrigado Deus abençoe E chegando aqui Tem um peixinho também Aqui ó Tá quanto aqui do peixe? Tá de 10 Olha de 10 reais aqui ó Não poderia deixar de De mostrar o peixe do cidadão Aqui né Na mesma banca aqui Tá sempre Tá todo sábado aqui Tá sempre Todo sábado Agora tem dias Que eu tô pela Na carroça Tem dia que o senhor Tá no carrinho de mão Tá certo Como é o nome do senhor? Cícero Seu Cícero Obrigado seu Cícero Eu vendo mais em Agrestina Ah o senhor vende em Agrestina também né O senhor é daqui Ou de Agrestina Ah o senhor é de Agrestina Obrigado seu Cícero Por nada meu irmão Vamos juntos Vamos mostrar aqui E como prometido Está aqui com o nome do senhor Seu João Seu João Seu João O senhor é de Agrestina Não é isso? Sim Olha aí Olha aí Cleber Está aqui seu João Aqui ó Tá vendo aí Que você sempre compra Você falou que compra E aqui nós vamos A gente está mostrando Os produtos do mesmo Aqui Olha aí Onde tem lindas tarrafas As redes Olha aí Fica à vontade meu amigo Tem essa pano de rede de malha Pano de rede de malha É Na 0,20 É a malha séria Fica de 22 reais 22 reais Eu tenho ela na 0,25 A malha 9 0,25 Fica de 32 reais 32 É Tenho a malha 8 Fica de 22 reais Que é na 0,25 Na 0,20 Olha aí E tarrafa eu tenho 9 mesmo Sempre eu Você por aqui Agora a rede Eu tenho ali Chegou a rede de 14 Pra mim 14 De 15 É 14 assim É o tamanho da malha Só pega bruto Só pega é Só pega o cichão bonito Bonito Chegou Aí eu tenho ela aí Com 50 metros de comprimento Quanto? 50 metros de comprimento Qual o preço? Elas são de 100 reais 100 reais A rede né Completa Prontinha Tá bom Olha e Se ajeita né E o preço aqui Dessas tarrafas Toma uma tarrafa bonita aqui É Elas variam de preço Essa aqui Essa é 250 250 Qual é a maior? Malha 7 Malha 7 O preço do senhor Tá bom Porque eu perguntei Eu fiz um vídeo Eu perguntei Um rapaz ali na frente E Tá muita diferença Muito grande 250 aqui E eu perguntei lá A maia dele A rede dele Por 600 reais A tarrafa E tinha uma E tinha uma Por 800 reais Até as pessoas aqui Uma piabeira manual 800 reais Eu tenho uma A minha Tá de 700 Agora tem 16 páginas É moda qualidade né Moda qualidade Aqui tem essas aqui Tem essas aqui É de 300 300 Mas aqui O cara chegando Nós saí Que malha é essa? Essa é uma malha 6 6 Quantos palmos? São de Essa é de 14 palmos A linha? A linha é 0,30 0,30 É Olha Essa é essa que eu uso Quanto nós pegamos Numa linha Ponto Feito Essa aqui É uma malha 8 É na 45 Já para um peixe Mais valente É mais pesado Mais bruto Mais pesado Uma tapa craúda Com 16 palmos 16 palmos Essa é de 300 300 Tá bom o preço Tá ótimo Manual Lembrando que é manual É manual Feito a mão Quando o pessoal Chega aqui Nós ainda sajeitamos O preço Sajeita Tem um chorinho Tem um chorinho E eu tô vendo aqui Que o senhor também Tem anzol Tem equipamento Para pesca de vara Pesca de mão Olha aqui É o anzolzinho pequeno Tem ele de 25 centavos Olha aqui Tem ele de 50 centavos Tem de vários preços Tem a boia Tem a linha Tem o cachoado Tem a chumbada Tem tudo aqui Até lanterna eu trouxe Porque Um negócio de pescaria Cabe E há uma lanterninha Uma lanterninha Isso mesmo Se o cara quer ir Uma pescaria A noite Então precisa Uma lanternazinha E a lanterna Varia de preço Tem ela de rio Olha aqui Tem outra aqui Tem outra aí Tem ela de 30 35 30 35 15 reais Varia Varia né Agora eu tô achando Muito bonita Essa tarrafa aqui Eita Tem uma malha 7,5 7,5 300 também 300 reais Seu João Seu João Eu quero agradecer Viu Pela atenção Estamos divulgando Seu trabalho A gente não cobra nada E a gente Só isso Essa atenção aqui Já é tudo Viu Muito obrigado E um abraço Viu Vamos dar continuidade Aqui Olha aí Tá vendo meus amigos Como é aqui O sistema É isso aí Tem vários preços Mostrando Divulgando Essa feira Olha ali A feira do peixe O açougue público Olha meus amigos Olha a cebola Aqui Tá quanta cebola amigo 5 reais o quilo E a tomatinha 2,50 2,50 Tá bonito Parabéns Tem um temperinho Aqui De frente Do açougue público E a batatinha 4 reais O nome do amigo Ronaldo Olha aí Seu Ronaldo Obrigado Seu Ronaldo Olha aqui Meus amigos Onde nós achamos Aqui Uma barraquinha Que coisa linda Viu Uma barraquinha Aqui De lanches Olha que lanche Bonito aqui Meus amigos Onde tem muita gente Aqui Comprando lanche Aqui Olha aqui Que feira Que feira bonita Vamos perguntar Aqui o preço Do lanche Aqui Olha aqui Que coxinha Bonita Aqui Coxinha Pastel Enroladinho Olha rapaz Que bonito Aqui Bom dia Tá como os lanches Aqui A 2,50 A 2,50 Qualquer um Qualquer um E o suco tem Só caldo de cana Caldo de cana Olha aqui Tem o caldinho de cana Aqui rapaz Olha que beleza Olha rapaz Tá quanto caldo de cana 1,50 1,50 Como é o nome da amiga Panzinha Oi Panzinha Panzinha Seu nome é Panzinha Olha rapaz Que legal Rapaz Você chega aqui De frente Do açougue Você chega aqui De frente Do açougue Público Você vai encontrar Aqui Coxinha Pastel Enroladinho Como também Você vai encontrar Também Aquele famoso O tradicional Caldo de cana Olha aí Que maravilha Olha aqui Olha aqui A amiga Mostrando aqui O melhor da cidade Não é isso Tá aprovado mesmo Olha aí A freguesa já está aqui Já está esperando Já comeu Já Eita rapaz Que legal Olha aí Tá vendo Registrando aqui Beleza Obrigado pela atenção Viu Valeu meu querido Tamo junto O meu nome do amigo Paulo Paulo Claudio É você aí O operador Dessa máquina Beleza Olha aí Tá operando ali A máquina Ele vai ligar A máquina Vamos mostrar aqui Olha aqui O processo Aqui meus amigos Olha Aqui é o vivo Aqui Olha aí Meu amigo Eduardo Farias Você que gosta De um caldo de cana Será que você gosta É bom né Rapaz Olha aqui Ele aqui Olha Já prontinho Aqui Natural Ô Claudio Já está pronto Aí Já está pronto E aqui O cliente O fregueso Chegando aqui Olha Obrigado Obrigado Viu Claudio Pela atenção Estamos divulgando Seu trabalho Parabéns Olha aí Você é só chegar Aqui de frente Do açougue Você vai encontrar Essa linda Barraquinha aqui Com caldo de cana É o tradicional Caldo de cana Aqui na cidade De Altinho E aquele pastelzinho Vem pra cá Que aqui A barraquinha é cheia Olha aí Vamos Dando continuidade Aqui E mostrando aqui Essa feira linda Aqui pra você Olha aqui Tem uns carroceiros Aqui pra carregar A sua feira Olha aí Meus amigos Muita gente Bacana aqui Nos atendendo aqui Olha Olha o abacate Aqui Tá quanto abacate Aqui amigo Abacate aqui irmão É Três por dois Um real Três por dois E aqui é Três por cinco Olha Um é um real E três é Três abacate por dois E aqui Três por cinco Três por cinco E aqui os pacotinhos Como? Dois reais Três por pacote é cinco Qualquer pacote Olha aqui Dois reais E Banana comprida Três por pacote é cinco Banana comprida Quatro por dois Banana comprida Quatro por dois Obrigado meu amigo Abacate dois Vai lá né Estamos juntos Olha meus amigos Vamos finalizar aqui Esse lindo trabalho E eu tô encontrando Um inscrito do canal aqui Já vou registrar ele aqui ó Olha aqui nosso amigo Kleber aqui ó E aí Kleber Beleza? Beleza Tamo junto aí Nas aventuras Não é isso? Beleza E a tarrafa vai levar lá Vou levar a tarrafa Pra você ajeitar viu? Pode levar Vai deixar nova? Deixar nova Lá chega a velha e sai zero Eita olha aí Kleber tá sempre no nosso canal Aí nos acompanhando E também você que é aqui Da região Leve a tarrafa pra ele Que ele vai deixar zero Ele tá dizendo que garante Deixar zero Olha aí Eu garanto que o peixe cair nele E não escapa Não escapa não Eita que legal Beleza Beleza Kleber E apoio Obrigado Meus amigos Mas é bom demais Meus amigos Aí a gente viu aí ó Nossos inscritos aí Nosso canal aí Isso é gratificante Para nós aí né E muito bom Nos incentiva Olha aí Abraço para todos vocês Nós estamos finalizando Esse vídeo aqui né Fica atento Porque nós vamos botar Outros vídeos aí Como nós falou E nós vamos estar Dar um pouco Uma pausazinha Nas feiras Vamos Nunca mais nós fizemos Uma pescaria Quem sabe A gente está fazendo Um vídeo bacana De pescaria aí Para você Beleza Um abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Que assim Papai do céu Espera aí Antes eu quero deixar Uma mensagem Para você Ok Vou deixar uma mensagem Para você Que se encontra Em 1 Coríntio Capítulo 3 Versículo 11 Que diz Quando eu era menino Pensava como menino Mas me tornei homem Hoje penso Deixei as coisas de menino E hoje eu faço as coisas de homem Ok Um abraço Meu amigo Eduardo Farias Tchau Até o próximo vídeo De vocês Tchau